O Meio da Claridade E Ninguém me conhecia Os dos carros movimentos Traziam noite e segredo Só eu me sentia lento E avançava quase a medo Só a saudade da pátria Longínqua me acompanhava Quisera voltar à serra E ouvir o vento e a água brava Quisera voltar ao bosque Onde sei que sou lembrado Voltar às leiras de Afife E ouvir a canção tão mansa Do pastor que guarda o gado E ouvir a canção tão mansa Do pastor que guarda o gado Mas nas ruas sermosas Ainda o rumor crescera E eu contemplava assombrado Minhas mãos ontem com rosas Minhas mãos ontem com rosas Minhas mãos hoje desceram Então passaram por mim Dois olhos lindos Dois olhos lindos Depois julguei sonhar Vendo enfim Dois olhos Dois olhos lindos Dois olhos lindos Dois olhos lindos Afastaram-se dos meus Dois olhos lindos Dois olhos lindas Dois olhos lindos Dois olhos lindos Grande grão, terá-se lado E diga, eu não conhecia